Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! A brincadeira acabou! Você está indo para Warzone! Quem precisa disso? Saque! Dinheiro pode ser assegurado através de contratos, bilhagem e álbuns. Objetivo atualizado! Asegurar a posição! Indo até aqui! Ficou! Ostil chegando na área. Olho no céu. Contrato concluído. Inteligência segurada. Extração à espera. Marcar T.A. para extração. Ostil chegando na área. Olho no céu. Tchau. Inimigos na área. Inimigo chegando na A.O. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. O que é o alvo da caçada? O que é o alvo da caçada? O arma derrubado. Muito bem. Inimigos da guerra. Esquece isso. Blindagem corporal aqui. Alvo ali. 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 Alvo. Fui atingido Indo por aqui Inimigos na área Soldado inimigo a caminho Inimigos na área Inimigo avistado Voltado Me ajuda O cara tá aí dentro, velho. Inimigos da área. Vem aqui. Inimigo chegando na A.O. Alto delgado! Inimigos da área. Inimigos da área. Inimigos da área. Fuzil de assalto aqui. Esqueçam o que eu disse. Inimigos da área. Alto ali. Inimigos da área. Tem aqui. Inimigos da área. Fuzil de assalto. 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 Eita filha da puta, tava atirando em mim, aí eu não sei da onde. Estão ocupados por aqui, ladrões malditos. Estão ocupados por aqui, ladrões malditos. Inimigos da área! Estão ocupados por aqui. Alvo ali! Inimigo chegando na A.O. Inimigos da área! 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 . . . . . . . . . Vou tomar um banho ali, depois eu volto. Vou tomar um banho ali, depois eu vou tirar um banho ali, depois eu vou tirar um banho ali.